A polícia militar de Nova Estrela, distrito pertencente a Rolim de Moura, acabou prendendo dois elementos que realizavam o transporte de uma droga que seria levada para Pimenta Bueno. A prisão dos elementos e a apreensão da droga aconteceu quando a guarnição realizava patrulhamento e fiscalização de rotina. Ao ser abordado e durante essa abordagem, os mesmos acabaram sendo localizados com o entorpecente que confessaram que levariam para a cidade de Pimenta Bueno. A dupla, que é da cidade de Cacoal, carregava a droga em uma mochila e confessou aos policiais que transportariam a droga para Pimenta Bueno e optaram pela rota de Nova Estrela para não passarem pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Pimenta Bueno. Plano que acabou sendo frustrado. Ao serem questionados sobre a aquisição do entorpecente e qual seria o destino, os suspeitos não se pronunciaram e receberam voz de prisão. Após receberem voz de prisão, a dupla acabou sendo conduzida até aqui ao NISP, onde foi apresentada a autoridade policial de plantão para as medidas cabíveis. As imagens são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da CIC TV.